Música Olá, estamos com você mais um dia Este é o programa Abrindo a Bíblia Um programa da palavra de Deus para o teu coração e para o meu coração também Hoje, Deus tem uma palavra para nós Uma palavra em Isaías capítulo 1 Vamos fazer algumas reflexões nesta passagem poderosa De um Deus honesto, sincero, verdadeiro E que tem se entristecido com as atitudes dos seus filhos Que chegam a ele com uma capa de religiosidade Mas dentro dos seus corações há um sentimento de não conhecer Deus Mas de usufruir de tudo que Deus tem Interessante E hoje nós vamos aprender um pouco Vamos ver esta passagem O autor é Isaías, o profeta Mas na realidade ele é só a boca de Deus Porque quem fala essas palavras é o próprio Deus Através do seu profeta Isaías Vai ser muito interessante você estar comigo hoje Convido você estar junto, abrindo a tua Bíblia se você puder No primeiro profeta, o profeta de Isaías É um dos primeiros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel Eu convido você hoje então a estudar esta passagem comigo Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas E é Adã Igreja atuante, abençoadora, visionária, missionária E nós louvamos a Deus também pelo tudo que ela faz E dentro do contexto da Igreja Assembleia de Deus Está a Faculdade Boas Novas Louvamos a Deus por esta parceria Na tua tela você vai ver também o contato O site da FBN da Faculdade Boas Novas Para você conhecer um pouco mais os cursos que ela oferece E conhecer um pouco mais sobre questões de matrícula E qualquer coisa que você queira saber Está aí o número de contato e o site também E também da IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas E hoje eu quero louvar a Deus pela tua vida Você que é semeador Você também oferece esta programação Especificamente aqueles que estão Abençoando o ministério, abrindo a Bíblia Eu louvo a Deus pela tua vida Pela tua oferta voluntária E pela tua visão de reino de Deus Que o Senhor te abençoe e te retribua Nós no final deste programa vamos orar com você Então eu te convido já a ligar para nós Tem um telefone aí na tua tela E esse telefone é um telefone de contato Para você ligar mesmo E não somente lá no final Mas agora, já no comecinho Você vai colocar para nós a tua causa O teu pedido, a tua dificuldade E nós vamos juntos levarmos a Deus A tua necessidade Amém? Crendo que Deus ouve você Deus nos ouve Deus não é surdo Deus não é indiferente E nem apático Sabe? Ele vê e ele sabe o que você pensa E mais do que você pensa Ele sabe as intenções Atrás dos teus pensamentos Ações e atitudes Então se Deus conhece As atitudes E até o que promove O que me leva a agir Que são as minhas intenções Muito mais então Com certeza Ele vai ouvir Quando você falar com ele Quando você clamar pelo nome dele Portanto hoje Não pare de clamar Não pare de orar De buscar Deus Nós vamos hoje Levantar um clamor Vai ser uma oração intercessória Intercedendo Pela tua causa E juntos Nós vamos fazer isso Tá bom? Então O convite está feito aí E nós vamos então Fazer justamente isso Nós vamos agora Para o nosso Pequeno intervalo E a Bíblia já está aqui Aberta em Isaías Capítulo 1 Uma passagem tremenda Que nos ensina muito E nós vamos hoje Refletir um pouco Sobre aquilo que Deus tem Para nós Nesta passagem Eu vou rapidinho Para o intervalo Mas eu aguardo você Daqui a pouco mais Comigo aqui Na palavra Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau